Programa Livre, Rede Globo São Paulo, ZYB 850 A Rede Bandeirantes informa aos pais ou responsáveis que este filme é inadequado para menores de 14 anos Programa Livre, Rede Globo, ZYB 850 Programa Livre, Rede Globo, ZYB 850 Oi pessoal, que bom que você chegou até aqui, não se esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal